De 1º de janeiro, a socióloga Rosângela da Silva Janja conhece o perfil da esposa do presidente Lula com Nani Cox. Foi em 18 de maio que o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, de 77 anos, voltou ao altar na companhia de Rosângela da Silva, de 56 anos, conhecida como Janja. Ela é formada em sociologia pela Universidade Federal do Paraná e ganhou notoriedade. Porém, a socióloga que deu o sim para a união do casal já era uma conhecida do Partido dos Trabalhadores desde 1983, quando se filiou. Do alto desse conhecimento do PT, ela se apresentou disposta para encarar a responsabilidade de acompanhar Lula na terceira passagem pelo cargo mais importante do país, a partir de 1º de janeiro. E na intensa corrida do processo eleitoral do marido para voltar ao Palácio do Planalto, a socióloga não foi uma coadjuvante. Janja subiu nos palanques e, mesmo sem os holofotes, marcou presença e foi considerada por muitos uma personagem importante na campanha vitoriosa de Lula, de volta ao cargo máximo pelos próximos quatro anos. Janja subiu nos palanques e, mesmo com as histórias, cantou presença e foi considerada por muitos outros países. Janja subiu nos palanques e, mesmo com as histórias, cantou presença e, mesmo com as histórias, cantou presença e cantou presença e cantou presença.